Bom pessoal, vamos falar de solidariedade aqui no SBT Interior. Hoje em Presidente Prudente, o Fundo Social fez a primeira entrega de doações da campanha do agasalho. As roupas, calçados, cobertores arrecadados em dois mutirões foram embalados e separados. Pela manhã, no pátio do tiro de guerra, foram distribuídos para 24 entidades assistenciais que irão receber, repassar, melhor dizendo, as doações para as famílias atendidas. A campanha segue até o dia 29 de junho. As doações podem ser feitas nos pontos fixos, espalhados por toda a cidade. Então você que mora, participe dessa ação do bem, junte toda a família, o cobertor que não está mais usando. Lembrando que você está doando para quem precisa, mas é preciso que ele esteja. as roupas, os calçados em boas condições para que outra pessoa consiga usar, então participe.